Música Jogo duríssimo, esse rapaz, o Pedro Facuri, é um menino novo que está surgindo aí, ficou 4 meses no Egito treinando com os egípcios lá E vai dar muito trabalho no futuro para o pessoal aí, promete E depois ele, de novo no qualify, ele pega o Pedro Momento, fazendo, opa não, pera aí, aqui foi o Bruno Crepori, me confundi Aqui, Bruno Bolzan, ele pega o Gabriel Rossi, fazendo 3-0 aqui, com parciais de 11-6, 11-3, 11-4 Aí já tem uma coisa mais tranquila do que no primeiro, em questão de pontuação assim Sim, sim, com certeza Ele administrou melhor do que no Pacuri Sim, o Gabriel é um menino que está também chegando agora, profissional, tudo, está jogando os qualifaz Ainda está engatinhando ainda, mas vai jogar bem também, mas por enquanto ainda não faz frente para esse pessoal E aí depois, aqui já chegando nas oitavas de finais, como a gente já está no Bruno, vamos puxar o Bruno aqui primeiro O jogo já começou, mas a gente vai finalizar aqui contigo aqui O Bruno Bolzan, ele enfrentou nas oitavas de finais o Rodrigo Dias, também aqui fazendo 3-2, com parciais de 10-12, 11-3, 11-8, 9-11 e 14-12 O que você pode falar desse jogo, Júnior? É, o Rodrigo Dias é um menino que está treinando muito forte, ele era inclusive o cabeça 3 do torneio Só pelos placares você pode ver como foi o jogo, foi no último game, nos pontos finais Poderia ser o Rodrigo Dias o vencedor com o Bruno o vencedor No caso do Bruno, assim, mas é um jogo muito para ele, foi muito bom o jogo Depois, nas quartas de finais, ele encontrou o Rony Conceição, também fazendo 3-2, com parciais de 10-12, 11-2, 5-11, 11-8, 9-11 E foi um jogaço esse aqui Mais uma vez o Bruno pegou uma fera do nosso squash, o Rony Conceição, campeão brasileiro, profissional Foi também top, top, top no Brasil Ainda com 43, 44 anos, dando trabalho para esse pessoal aí, mas foi um jogaço também Como poderia o Rony ter ganho, como mais o Bruno ganhou E aqui, até me falaram aqui que o Rony é conhecido como Rony Sauro entre vocês Rony Sauro, mas eu vou te falar, ele não envelhece Eu conheço ele há 15 anos, ele parece que está igual Em torno formal? Em torno formal, impressionante, joga absurdo E aqui, a gente já vai aqui agora para o Rafael Alarcon Rapidamente, o Rafael Alarcon já começou nas oitavas de finais Afinal de contas, ele já é ranqueado para isso Então, todo mundo que estava entre os 12 primeiros do novo squash Brasil Já começou nas oitavas de finais E aí os outros vieram passando pelo qualifaz O Rafael Alarcon, ele enfrentou já no seu primeiro jogo o Vitor Vieira E venceu aí de 3-0 com parciais de 11-5, 11-3, 11-4 Um jogo bem tranquilo para o Rafael, não é o Júnior? Sim, foi um jogo tranquilo, de primeira rodada O Vitor não criou resistência para o Rafael Foi um jogo que foi só para ele sentir a mesma quadra E depois o Rafael pega em outro jogo Que aí foi contra o Guilherme Castro Fazendo 3-0 aqui E com parciais de 11-8, 11-7, 11-3 Na verdade o Guilherme Castro estava jogando outra categoria aqui A primeira classe, a madura E outras categorias Ele estava muito desgastado Entrou com o Rafael, assim, muito debilitado O Rafael mais uma vez passeou nas quartas de final E agora a gente já tem aqui o Rafael abrindo aí 6 pontos sobre o Bruno Então, fazendo realmente Mostrando aqui, doutrinando por enquanto o squash aqui na quadra de vidro Os dois atletas trabalhando nas paralelas aí agora Ah, beleza Você pode perceber que o Rafael é um atleta que praticamente erra muito pouco É muito consistente, tem muita consistência durante o jogo todo E para ganhar um ponto dele tem que trabalhar o ponto e definir Porque senão não faz o ponto nele Ele pariu, o Open, o Uber Ele falou que uma postura muito interessante Até do Rafael Laphon É a questão do cozinhar o jogo Ele vai jogando, vai jogando, jogando, jogando E forçando você a errar, né? Exatamente O Rafael não tem pressa para definir ponto Ele faz um esquema tático perfeito Ele trabalha o ponto Ele espera a hora certa de atacar Ele não tem pressa Esse é o diferencial O problema é se a bola errou não é normal Não é comum Ele é muito focado no que ele faz Ele é muito, muito técnico É, o Bruno precisando agora aí tirar quatro pontos aí Conquistar, né? Quatro pontos para poder Chegar no Game Ball Porque o Rafael está um ponto no Game Ball aí Dois Não, um ponto, é certo Um ponto no Game Ball Não, um ponto no Game Ball Não, um ponto no Game Ball Bola baixa aí Então, Rafael fecha com o erro do Bruno Onze, seis Primeiro game E um abraço e um beijo para vocês aí também aí na Inglaterra Olha, eu vou falar a verdade Eu estou ficando curioso para conhecer esse Vini Porque todo mundo que passou por aqui Elogiou esse é o Vini, entendeu? Todo mundo falando que ele está fazendo falta aqui Ah, ele é fantástico Ele é conhecido como Vini Achor É o cara que crava a bola como ninguém É absurdo o que esse rapaz tem de mão Faz falta aqui Então, um grande abraço aí para você, Bruno e Vini Espero um dia poder estar aqui transmitindo também um jogo aí do Vini Para poder ver tudo isso aqui que o pessoal está falando aqui Como eu te falei O atleta só pode sair da quadra em situações como essa, né? É, ele tem que pedir autoração para o juiz Ele não pode pegar e sair Senão ele pode ser desclassificado Se o juiz autorizar, ele pode trocar o material No caso aí, eu tenho que ver Eu acredito que tenha estourado a corda dele Ele não pode trocar a raquete Porque ele está com uma tensão menor do que ele achou Ele entrou com a raquete e tem que acabar o game com ela Provavelmente deve ter estourado a corda Com certeza E aí, o juiz autoriza a troca nesse caso Perfeito Ficou um ponto contraditório aí Você pode ver o nível de paciência que o Rafael tem E o nível de paciência que o Bruno tem Ele não tem muito paciência Ele já quer definir o ponto O Rafael fica e fica até o cara errar É o que você havia comentado no começo do jogo E o público aperta aqui Mais uma vez Muita gente aqui assistindo esse jogo Também já um público também já chegando para o jogo anterior O jogo que vai vir ainda O Rafael tem uma batida mais precisa O Bruno é uma batida mais seca Uma batida que você vê que ele quer finalizar logo o jogo Exatamente A diferença do Rafael É basicamente assim Para os outros jogadores Que a batida do Rafael é muito pesada A bola vem morrendo no fundo E a do outro pessoal aí Que joga Volta um pouco mais Mas assim O Bruno nesse ponto anterior Colocou uma bola perfeita Pronto Pronto Medece Pronto 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 Os dois aí trabalhando bastante essa paralela Rente a parede Está esperando o momento certo para poder atacar Boa bola do Rafael Pegou o contrapé do Bruno O Bruno é da casa Como a gente já falou Então toda vez que ele pontuar Você vai ver uma euforia um pouco maior Isso é normal Quando o atleta é da casa A torcida fica um pouco mais eufórica Então foi exatamente o que aconteceu agora O Bruno tentando se aproximar do Rafael Inclusive o Bruno precisa disso Até mesmo para que o Rafael não conquiste mais um game Porque daí o Rafael conquistando mais um game Ele vai apenas administrar o terceiro game Todo mundo E aí 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 Já joguei bastante, inclusive nós treinamos juntos, toda semana estamos juntos treinando E em campeonato já cruzei bastante com o Rafael, sempre duro no treino e no jogo Rafael Figueiredo colocando aqui também, parabéns pela transmissão, assisti a última semifinal Obrigado Rafael pela sua audiência Fez um aqui, peraí que eu tô buscando uma aqui, que teve um aqui que tava falando aqui que o Rafael Larcon é muito melhor aqui, peraí Perdi aqui, mas eu acho, só um minutinho Aqui é o Keco Galvão participando aqui também E falando que o Rafael Larcon é muito superior que todos os atletas das finais Vai ganhar o campeonato com certa facilidade Qual a sua opinião agora? Porque o Gobe, daqui a pouco tá vindo o Gobe e o Kiki aí É, o favorito do... Comentando já um pouco da segunda partida da semifinal O Diego Gobe é a favorita, é um atleta que tá rodando o circuito mundial aí Tá com um ritmo muito forte Sempre lembrando da escolinha do tio Salve E colocando aqui todos, participando realmente aqui com a gente das transmissões Outro que acaba de mandar uma mensagem aqui pra gente é o Edu Ferreira Parabéns a todos da O Esportes TV E ao fomentarista Júlio Abraço dos amigos de... Ação eu dei uma relaxada no terceiro game, ele teve os méritos dele Mas eu consegui administrar bem e ganhar, tranquilo E depois você pegou uma pedreira aqui, que foi o Kiki Silva, né Que com parciais aqui, o Kiki acabou fechando com parciais de 3-1 Com o jogo de 3-1, né E com parciais de 11, 8, 7-11, 8-11 e 6-1 O que você fala desse jogador contra o Kiki? 6-11 O que você fala desse jogo com o Kiki aí? É, o Kiki é um atleta que eu já conheço de outros tempos já Nós cansamos de jogar torneios do interior de São Paulo Campeonato Nacional também Eu já ganhei dele, já perdi Mas todos os jogos são sempre pegados 3-1, 3-2 Mas é jogo de uma hora pra frente Sempre muito pegado E você, Júnior, como é que você entrou? Como é que você conheceu o squash? Como é que você se apaixonou por esse esporte? Foi por um acidente, assim O meu irmão chegou um dia com umas bolinhas de squash em casa E eu falei, o que é isso daí? Ah, eu tô jogando squash Até tirei sarro dele, não sei o que Você tirou sarro? Tirei sarro Tirei sarro, pô, esporte fresco Isso daí com raquete E fui jogar com ele um dia pra ver como é que era Aí ele ganhou de mim, porque ele já jogava um tempinho antes E ficou me desafiando Aí sabe como é que é coisa de irmão, né? Desafiou, vamos treinar isso daí Aí, depois desse dia... Era o cara, era o último a ser escolhido pro futebol E geralmente você colocava ele no ataque Porque foi assim, ah, ali ele não vai fazer merda E o cara ainda conseguia fazer gol contra Então assim, meu irmão era... Mas em compensação ele me destruía no xadrez Sim, e eu só consegui, claro, chegar onde eu cheguei assim Graças à ajuda dos meus pais, né? Que meu pai e minha mãe me ajudaram a patrocinar todo esse treino Tudo na época E é um grande amigo meu que depois se tornou um irmãozão Meu Thiago Cabral foi meu treinador, inclusive Que me ensinou a jogar isso daí E hoje eu só jogo profissional por causa dele, assim Que me ensinou tudo o que eu sei hoje e aprendi com ele Bacana, bacana Então reconhecendo aí O caminho, né? As pessoas que contribuíram pra você chegar Onde você chegou E agora o Bruno, nesse início de game Dando um pouco de trabalho aí pro Rafael Acredito que ia errar bastante Esse cansaço atrás do Bruno É o fato dele estar atacando muito Porque assim, o que a gente conversa Ele está o tempo todo atacando E o Rafael defendendo Então isso provoca um cansaço E fora que a gente vê que o Rafael coloca o Bruno Pra realmente correr na quadra, né? Exatamente O Rafael pode ver que você presta atenção bem no jogo O Rafael domina esse T, esse meio da quadra E o Bruno corre muito mais que ele Isso vai desgastando o atleta E fora que o Bruno também Assim, você bater cansa também, né? Muita força Você gasta muita energia Quanto mais forte você bate Mais energia você gasta E aí o Rafael já cola no Bruno Já 3-3 aí Isso foi um erro de cansaço Bateu ali na lata Chegou mais uma mensagem aqui pra nós Agora, agora é o Paulo Severo Severo colocando aqui Baita transmissão gurizada Squash AABB Santa Rosa Deve ser aqui a Associação Do Banco do Brasil Associação Atlética do Banco do Brasil Aqui de Santa Rosa Aqui, o pessoal mandando aqui um alô Um grande abraço pra todos aí Que praticam Squash aí em Santa Rosa E que contempla a nossa transmissão aqui Um grande abraço Paulo Severo Severo Começou a chover um pouquinho aqui de De comentários Vamos ver aqui Carina Góes Corrijam o nome do Rafael Alarcon Tá errado aqui? Vamos ver aqui agora Ah, tá porque tá Rafael Alarcon Tá aqui no placar Ok, Carina Góes Obrigado, obrigado Estamos trocando aqui agora, tá? Muito obrigado aí pela sua A sua ponderação Respiração Obrigado. Vai repetir aí o Tomlet. Forçou ali. Quis baixar muito a bola ali e errou. E agora o Diego que tem acompanhado todos os jogos do Bruno aqui, até ele lamentou esse erro do Bruno agora. Mas também é essa postura do Bruno que surpreendeu muito durante todo o campeonato, né? Essa questão dele não desistir das bolas, né? Sim, com certeza. A torcida ainda gritando, dando uma força pra ele aqui. É uma gasolina a mais pra ele chegar em tudo. Pelo menos em tudo, né? Pelo menos. Agora o Rafael mandou uma bola muito boa, que ela morreu aqui na parede do fundo. Sem chance pro Bruno rebater essa bola. 8-6, o Rafael muito próximo de fechar o jogo. O Bruno agora começou a acostumar com o tempo de bola do Rafael. Ele começou a ler bem o jogo do Rafael. Tá dando um trabalhinho aí. Tá sendo bom pro game aí. 9-7. 9-7. Rafael muito próximo aí de chegar perto do match point. E aí? 10-7. 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 Ponto importantíssimo esse agora. Ali longo, o Bruno arriscando menos agora nesse momento. Com certeza, ninguém quer perder o ponto não. Só deu uma sorte. Esse é o Nick que mata qualquer jogador em final da partida. O Bruno agora arriscou tudo que tinha que arriscar, né? Com certeza. Ele ocupou bem espaço, tomou a frente do Rafael. O Rafael ficou preso e ele meteu a parada perfeita. O Bruno precisando aí empatar esse game para poder levar o jogo a dois e tentar ainda respirar no jogo conquistando esse game. Os dois agora estão esfriando a bola? Não, eles estão respirando. Na verdade, o ritmo está muito forte. Eles estão trocando essa bola mais lenta para respirar, pegar um pouco de ar e começar de novo a pancadaria. Isso é uma técnica para você descansar. E agora o Bruno consegue empatar esse jogo e levar dois pontos. E agora o Bruno consegue empatar a bola mais lenta para respirar. E agora o Bruno consegue empatar a bola mais lenta para respirar. Rapaz, está até difícil de falar alguma coisa aqui. Vamos esperar agora a decisão. O juiz ali... O Bruno... O Bruno, na verdade, o Rafael foi entrar na bola. O Bruno deu, acho que, uma pequena cotovelada na cabeça do Rafael. Inclusive, ele pediu antes o Letty e atrapolou a entrada do Rafael. Por isso, o juiz jogou o Letty. Agora bateu essa bola ali no nico, ali, assim... Não facilitando a vida do Rafael ali. E se eu conheço o Bruno, o Bruno vai para baixo. Vai tentar cravar mais uma bola. Não tem nada a perder esse game agora. Peçou o erro do Rafael. Peçou o game. O Rafael ganha esse game pelo resultado dos outros games. Nós vamos ultrapassar o prazo aí das oito horas aí. Então, fica ligado para você poder acompanhar todos os detalhes aí da nossa transmissão. Lembrando que essa transmissão é exclusiva da All Sports TV, em parceria com a Confederação Brasileira de Squash e com a capital Squash Center. A Catarina aqui, nós agradecendo a gente aqui pela interação. e parabenizando a gente pela transmissão. Nós que agradecemos a sua participação, Karina. E você quer saber um pouco mais do Squash, quer saber um pouco mais dos torneios, das competições? Você pode entrar no site www.novosquashbrasil.com.br Ou também no site da Confederação, que é www.cbsquash.com.br Ali você vai saber todas as competições, tudo que está à vista no Squash brasileiro. Também, ambas as páginas possuem no Facebook. Então, basta você procurar lá por Novo Squash Brasil ou por Confederação Brasileira de Squash e acompanhar mais sobre este esporte. Você pode perceber que o Rafael já começou esse terceiro game muito forte, abrindo uma vantagem de 4 a 0. Começou bem concentrado. E é o que o Rafael está tentando colocar aí, né? Dessa vez não está dando folga para o Bruno. O Bruno conquista agora. Um ponto, uma bola que bateu na parede frontal e lateral, enganando um pouco o Rafael. O Rafael defende muito. Eu até imaginei ali que o Bruno fosse com um voleio ali, mas a bola acabou batendo na parede lateral e tirou um ângulo dele. A bola é perfeita, paralela morta no fundo, sem chance de pegar. Esse é o primeiro jogo das semifinais masculina. Olha, o juiz aqui, na minha modesta opinião, errou grave. A bola morreu ao fundo, não tem como ele pegar, ele deu let. Mas tudo bem, vamos para o jogo. E aí, vamos lá. Concorda aí com a opinião do juiz? Concordo, concordo, é um let. O Rafael reclama até colocar uma pressão no juiz também, entendeu? Uma suposta dúvida depois, ele dá a favor do Rafael. Quer tentar levar a nossa transmissão para o campeonato que você está organizando? Entre em contato conosco através da nossa página www.ausports.tv.br Lá tem a parte de contato ou pelo e-mail ao esportes.brbsb.gmail.com Que teremos o imenso prazer em montar uma proposta para você Em tentar adequar a proposta da transmissão ao seu evento E assim transmitir também o seu evento Assim como estamos transmitindo aqui o 37º Campeonato Brasileiro de Squash Mais uma mensagem que recebemos aqui da Karen Danton Parabéns pela transmissão, Renato Patrício Que é o professor de Squash aqui em Uberlândia E hoje estamos ansiosos com o jogo do Gobi e do Tukin em seguida Ele estava aí em Brasília disputando a primeira classe Mas perdeu no segundo jogo e já retornou Manda um oi para nós, Rizos Um grande oi, um grande abraço para você, Karen E para o Renato Conhece o Renato, Júlio? Conheço, o Renato Patrício, ele treinava em São Paulo Inclusive o treinador dele era o Glaucio Novak Que hoje atual é o treinador do Diego Gobi E ele foi morar em Uberlândia Foi trabalhar lá com o Squash E foi um grande jogador O Glauco não é treinador de quem? Nesse circuito Porque eu vejo ele ali com os principais jogadores Ele sempre... Sim, ele está pegando a molecada Ele está pegando a molecada para treinar aí Essa molecada nova que está chegando aí Mas assim, o grande jogador dele hoje No momento que ele treina dia a dia É o Diego Gobi Desde pequeno E ele também é o treinador da seleção brasileira, né? Sim, ele teve os Jogos Sul-Americanos aí Agora, um mês e meio atrás, dois meses Ele foi o técnico da equipe Masculado O Rafael, quatro pontos de diferença O Bruno tentando se manter vivo na partida Mas realmente é um jogo complicado, né, Julio? Complicadíssimo Como eu te falei O volume de jogo do Rafael é muito, muito grande Muito grande Muito difícil acompanhar o ritmo do Rafael O Bruno está fazendo o que dá Até tem que tirar o chapéu para ele Mas é muito difícil Olha, bola baixa Ele tentou fazer um drop ali Deixar ela curtinha Agora mesmo ele fez o gesto agora ali Contou pouco E forçou demais Então, deu esse ponto aí para o Rafael O Rafael é um jogador que se tiver batendo na bola quatro horas Ele fica Ele é incansável Dois drops em sequência Levou o ponto Taca o match point da partida Bruno Tentando mostrar ali que a coisa não vai ser tão fácil Não tem mais nada a perder, né? Vai colocar tudo para baixo mesmo Para poder tentar fazer alguma coisinha O Bruno Coloca o rapaio ali para cima Coloca o rapaio ali para cima E aí Tinha